Boa tarde, nós vamos iniciar os trabalhos de defesa do memorial visando a promoção para o professor titular, nosso colega professor José Alexander Araújo. Temos a honra de contar a Comissão Especial para Avaliação do Pleito com os professores Jaime Tupiaçu Pinho de Castro, da PUC-Rio, professor Valdeque Vladimir Boze Filho, da USP-São Carlos e professor Márcio Bassi da Silva, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, iniciando os trabalhos, convido o professor José Alexander para fazer sua apresentação onde é prevista para no máximo 40 minutos. Em seguida, nós iremos partir para a etapa de aguição, onde cada examinador terá até 40 minutos de aguição e respostas de sua parte. Então, pode iniciar a apresentação. Obrigado, professor Edgar. Gostaria de, inicialmente, também agradecer a presença da banca, dos meus colegas, professor Jaime, professor Valdeque, professor Márcio. Obrigado pela presença, pela disponibilidade em participar dessa avaliação e vamos em frente. Vou carregar aqui, sem mais delongas, a apresentação. Obrigado. Já conseguem ver a minha tela? Sim. Sim. Então, vamos em frente. Dei uma travada aqui, só um minuto, no modo da apresentação. Vou botar aqui de novo, espera aí um pouquinho. Nós estamos vendo o slide. Mas ele está mudando para vocês? Não. Pois é, eu estou mudando de tela aqui, ele não mudou. Deixa eu ver se agora ele bate. Aí. Está na tela do objetivo, né? Correto. Isso. Vamos lá. Então, vamos começar apresentando aí o que a gente considera, o que eu considero ser as principais realizações aí ao longo da minha carreira na UNB. Eu usei como referência aí a nossa tabela de pontuação da FT, onde, em teoria, alcançamos 98 pontos em 100 para essa promoção à classe E, com denominação de professor titular. Eu vou começar primeiro fazendo uma breve linha do tempo, com o que eu acredito que foram pontos importantes ao longo da minha carreira, né? Então, em 94, eu me formei em engenharia mecânica pela Federal de Uberlândia, pela Universidade Federal de Uberlândia. Em 96, eu fiz o mestrado na UNB. Em 2000, eu concluí o meu doutorado na Universidade de Oxford, em ciências da engenharia, no tema da Fadiga Pufretem, em 2002, ingresso na UNB, como professor adjunto 1, progredi adjunto 2, 2005. Em 2007, eu fui nomeado membro afiliado à Academia Brasileira de Ciências. Em 2007, também ganhei um prêmio muito querido da Universidade de Brasília, na categoria jovem cientista com até 10 anos de doutorado nas áreas, com pesquisador destaque nas áreas de engenharias e ciências exatas. Em 2008, me torno bolsista de produtividade CNPq, aí depois passamos adjunto 3 e 4. Em 2012, começamos um projeto que eu considero um projeto muito simbólico também na minha carreira, com a Safran Aircraft Engines, um projeto com uma grande empresa internacional no setor aeronáutico. Em 2013, me torno bolsista de produtividade nível 1, CNPq. Também sou promovido à classe de associado 1, com depois as promoções seguintes, em 2015, em 2017. Em 2014, nós criamos um grupo internacional de pesquisa, que foi muito importante também no processo de internacionalização do nosso trabalho da instituição. Em 2014, captamos um projeto também, foi o meu primeiro projeto com uma monta bastante substancial, que mudou muitas caras ao formato de algum dos nossos laboratórios. Em 2017, me torno membro do corpo editorial da Pure Ethic and Apply Fracture Mechanics. Em 2017, assinamos outro projeto grande, que ajudou a consolidar uma boa parte de nossa infraestrutura. em 2019, me torno diretor secretário da Finatec, saio para um postdoc em Lisboa e hoje estamos aqui apresentando este memorial. Então, isso é um breve resumo de alguns pontos que eu considero importantes ao longo dessa trajetória de 19 anos de UNB. O roteiro aí da apresentação vai seguir aí uma descrição das atividades que eu desenvolvi nas áreas de ensino, pesquisa, gestão acadêmica e, por último, eu falo um pouco do que considero os legados da minha trajetória profissional e acadêmica para a instituição, para os meus alunos e para os colegas de trabalho. A tabela, ela tem um formato como esse para a progressão, para a promoção em nível titular. Num primeiro grupo, ela fala das atividades de ensino. Novamente, eu não vou entrar no detalhe dessa tabela, então é basicamente para nos orientar e para servir de modelo aí para apresentar essas principais realizações. Nessas atividades previstas, nós, em teoria, alcançamos uma pontuação máxima, saturamos as atividades, né, os pontos necessários que poderiam ser obtidos. Em termos de graduação, sempre lecionei os cursos de engenharia mecânica e engenharia mecatrônica. Na pós-graduação, desenvolvi essas atividades de ensino nos cursos de ciências mecânicas e integridade estrutural. Na graduação, as disciplinas lecionadas foram mecânica 1, 2, mecânica dos materiais 1. Na pós-graduação foram diversas, eu mostrei três aí que tenho lecionado mais regularmente. Mais importante, eu gostaria também de pautar a minha apresentação nesse sentido, né, são os indicadores que eu considero demonstrar a qualidade e a excelência do trabalho que nós temos procurado desenvolver, né. Aí está uma... Infelizmente, a instituição não tem sido muito assídua na condução das avaliações docentes por parte do corpo dissente, mas nas avaliações todas que recebemos, né. Apesar disso não estar sendo pontuado na tabela, eu faço questão de trazer algumas dessas avaliações para mostrar que para a variação do nosso corpo dissente, né, tivemos uma atuação sempre acima da média, né, aí nesses gráficos de barra. Nós temos aí programa da disciplina, desempenho do professor, autoavaliação do rendimento, suporte à execução da disciplina. Neste caso aí, para a disciplina de mecânica dos materiais 1, no segundo semestre de 2013, foram 40 alunos avaliando e nós tivemos aí, né, nas barras cinzas, nós temos o desempenho do professor, né, na barra cinza clara, na escura da unidade acadêmica, né, então nós vemos aí que em todos esses esquisitos, né, a nossa avaliação foi superior à média da unidade acadêmica, isso na graduação. Para a pós-graduação, eu tenho um exemplo aí de uma avaliação do segundo semestre de 2019, da disciplina mecânica da fratura e, novamente, né, nós temos aí na barra mais escura a avaliação do professor, na barra mais clara a avaliação do departamento e nós, né, estamos sempre com uma avaliação muito positiva acima da média do departamento, é, o que me traz muita satisfação, é, de que os alunos estejam vendo a nossa forma de, de, de instruí-los, de lecionar, é, é, de, com uma maneira bastante positiva, né, é, nas atividades de ensino com relação a orientações e supervisões, né, eu, do ponto de vista quantitativo, né, orientamos mais de 30 trabalhos de conclusão de curso, chamamos aqui na UNB de projetos de graduação, orientamos mais de 30 alunos de ação científica, fui orientador principal de 14 alunos de mestrado, co-orientei outros seis, orientei diretamente oito alunos de doutorado e co-orientei outros três e supervisionei três, é, profissionais e nível de pós-doutorado, aqui embaixo eu mostro um exemplo, é, do que eu tenho buscado, é, impor, trabalhar e desenvolver junto aos meus alunos, é, desde a iniciação científica até o doutorado, então esse é um artigo publicado da Giovana, a época em que esse artigo foi publicado, né, estamos falando de 2018, uma coisa recente, o Giovana era minha aluna de iniciação científica, o Gabriel, meu aluno de mestrado, hoje meu aluno de doutorado, na época ele era aluno de mestrado, então temos um artigo publicado numa revista de alto impacto na International Journal of Artig, uma revista qualiza um na CAP, com a presença de parceiros internacionais da Itália, é, então tem todos os ingredientes que eu acredito serem importantes, essa gente incentivar esses alunos desde muito jovens a buscar, é, uma produção de conhecimento com qualidade, é, enfrentando os periódicos internacionais mais disputados para aprenderem, né, como se escreve um artigo, como a gente mostra de uma maneira técnica e firme o desenvolvimento desses novos conhecimentos e submete esses conhecimentos à avaliação de pares internacionais de alto nível, né, é, esta tabela mostra uma lista dos meus oito alunos de doutorado que completaram o doutorado sob minha orientação direta, né, aqui esses em azul escuro, Rafael, a Bárbara Ferri, o Johan, João Belkav, todos fizeram esse doutorado em regime de cototela com a Universidade de Paris-Claire e a NS Cachan, né, que hoje está dentro de Paris-Claire, é, todos esses alunos ficaram dois anos no meu laboratório e um ano no laboratório da professora Sylvie Pommier em Paris-Claire, é, estes três alunos têm apoio, tiveram apoio direto da Safran Aircraft Engines no financiamento dos seus trabalhos, os demais alunos tiveram apoio de ou CAPS ou CNPq ou de empresas nacionais que financiaram essas pesquisas, é, podemos ver que o Rafael, apesar de ser concluído doutorado ainda em 2019, já possui 59 citações, fator H5, produziu ao longo da sua tese de doutorado três artigos em periódicos A1, A1 e A2, hoje ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Remy teve 81 citações, tem o fator H5, defendeu apenas em 2017, também produziu aí quatro artigos durante o seu doutorado, ele continua fazendo pós-doutoramento no nosso laboratório de fadiga de cabos condutores, né, então esse é um, é uma característica, né, dos nossos egressos aí de doutorado que trabalharam sob nossa orientação, lá nós temos o Alberto Pinheiro Dantas que publicou apenas um artigo, mas que tem 55 citações, hoje o Alberto ele é diretor da FINEP atualmente, tá, o Ricardo Fragere foi um aluno que desenvolveu um trabalho num tema bem paralelo, bem diferente da nossa atividade de pesquisa mais central, que é fadiga e fratura e contato mecânico, aqui nós trabalhamos com técnicas de aprendizagem da distância, o Ricardo recebeu diversos prêmios nacionais associados a esse trabalho que ele vem fazendo e hoje ele é professor da Faculdade do Gama. Vou agora para as atividades de pesquisa, nas atividades de pesquisa nós temos aí itens como, né, que pontuou como artigos publicados em períodos internacionais, artigos em eventos, capítulos de livro, né, vamos ver, é, apresentações de palestra como Keynote, como Keynote Speaker, Plenary Lecture, e bom, esse tipo de atividades, né, coordenação de projetos de pesquisa, são todas atividades, então, consideradas importantes para essa avaliação e pontuação para a progressão atitular, né, então aqui eu selecionei apenas o que eu achei, o que eu considerei mais impactante, mais relevante, para que a apresentação não ficasse muito longa, né, e novamente eu tento focar essas realizações dentro do que eu considero tem maior impacto científico e tem mais relevância do ponto de vista da excelência acadêmica. Então, alguns desses indicadores que para mim são muito importantes foi a obtenção da Bolsa de Produtividade de Pesquisa desde 2008 como nível 2 e a partir de 2013 como nível 1 e hoje sou o bolsista PQ1C, estou solicitando a progressão agora, neste momento, né, para o nível 1B1. Em 2007 fui nomeado membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, né, em 2007 ganhei o prêmio UNB nessa categoria de professores com até 10 anos de doutorado nas áreas de ciências exatas, engenharias, né, temos ao longo desses 19 anos uma produção de 102 artigos em periódicos, que dá uma média ao longo dos 19 anos de 5,3 artigos, né, em eventos temos 82 artigos, o que dá uma média de 4,3, como vocês podem ver, eu tentei centrar mais esforços na produção de artigos em periódicos do que em eventos, é, sempre procurei atuar dessa forma, é, hoje alguns outros indicadores que acredito também serem importantes para demonstrar o impacto do nosso trabalho na comunidade científica, é, é a base ResearchGate, aonde temos um score de 34,58, isso nos classifica, né, entre todos os membros dessa base de dados, entre os 7,5% dos pesquisadores com maior impacto na base, né, o fator H segundo o ResearchGate é 20, é, na base Scopus temos fator H de 19, 1.416 citações e, 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 e no Google Scholar temos um fator H de 34.385 citações. Nosso artigo mais citado, meu artigo mais citado é o artigo, é um artigo da International Journal of Fatigue, publicado em 2002, juntamente com meu, é, orientador de doutorado, professor Noel, né, hoje esse artigo tem 221 citações, ele ficou entre 2002 e 2005, entre os artigos mais citados da International Journal of Fatigue, é, mais recentemente, 2014, publicamos um novo artigo na Fatigue and Fracture of Engineering, Materials and Structures, que também recebeu o prêmio de artigo mais citado, né, em 2017, esse artigo é, tem 58 citações, é, esse outro artigo, ele para mim também é, tem uma série de simbolismos, né, eu uso ele aqui, que é um artigo muito recente, tá certo, publicado em 2019, mas que tem muito simbolismo para mim com relação ao impacto do trabalho, né, do nosso trabalho científico e da forma que temos procurado, é, incessantemente desenvolver os trabalhos desde o início da minha carreira. ele envolve aluno, que é o Rafael Cardoso, é um aluno doutorado, tem um colega de trabalho, que é o Thiago Dorca, que também foi meu aluno de sessão científica, tem a participação de dois colegas franceses da Vineron, a professora Sylvie Pommier, então é um artigo que tem, ele tá numa revista de alto impacto, é, fator de impacto acima de 5, uma revista A1, ele tem 21 citações já, esse artigo foi desenvolvido com apoio da Safran Aircraft Engines, que financiou o trabalho, então ele tem apoio do setor produtivo, de uma empresa de desenvolvimento, né, de produção de componentes aeronáuticos de alto valor agregado, esse trabalho teve uma cota, tela, então tem internacionalização, com uma universidade ranqueada entre as 15 melhores do mundo, que é Paris Seclé, tem a participação de aluno, então é um artigo pra mim muito simbólico, recente e simbólico, né, que envolve todas essas variáveis que eu tenho buscado incessantemente incluir nos meus trabalhos, a presença dos alunos, a presença da qualidade, do impacto, da citação, do financiamento privado, é, juntamente com financiamento público, né, a participação de parceiros internacionais, de colegas de grupo, então é um artigo muito simbólico pra mim. Recentemente também me trouxe muito prazer e satisfação receber um convite pra escrever um capítulo dessa importante série, é, é, da área de integridade estrutural, né, a Comprehensive Structural Integrity, né, eles estão fazendo uma nova edição, é, dessa série, tá certo, e fomos convidados, então, fui convidado pra escrever um dos capítulos e convidei pra se juntar a mim, meu ex-orientador, professor David Pinol, meu colega de trabalho, professor Fábio Castro, e terminamos, então, já de submeter o nosso capítulo pra essa série que é uma série extremamente importante, bem conhecida, que serve de fundamento, principalmente pra aqueles, é, doutores que ingressam na carreira e querem começar a conhecer, tomar conhecimento sobre o tema, é, e que de uma forma ou outra demonstra, né, uma, uma, é, que nosso trabalho tem sido uma referência nesse tema de, de fadiga por fretem, né, fomos identificados de uma forma ou outra, fomos identificados como uma liderança científica pra poder produzir esse capítulo, é, estivemos também participando, é, a convite da elaboração de capítulos de duas outras séries importantes, esse livro tá saindo agora, fretem wearing fretem fatigue, da Elsevier, né, os editores são os professores Daniela e Dini e Thomas Lisquicks, é, escrevemos também em, 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 em 2020, tá sendo publicado agora um capítulo pra, pra essa série também, a Computational Exmental Methods and Structures, é, neste volume que vai tratar de wearing advanced engineering applications and materials, é, nos, 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 nos tornamos membro, a convite, né, do Corpo Editorial da Prioretic Applied Fracture Mechanics, da Material Design Processing Communications, do ponto de vista de participação e órgãos de fomento, né, desde 2017 tenho atuado como membro do Grupo Acessor Especial, GAI, da Diretoria de Relações Internacionais da Capes, onde formulamos políticas de internacionalização, é, das universidades brasileiras, né, apoiamos, né, apoiamos a, a formulação dessas políticas, avaliamos, é, 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 diversos tipos de projetos, como Capes, Cofecubi, etc., também, é, é, fui convidado pra me juntar ao Comitê Capes-Humboldt, né, essas bolsas, Humboldt, são extremamente prestigiadas, né, é, desde 2013, tenho atuado como líder do Grupo de, de pesquisa em padrinha, fratura e materiais do Departamento de Aérea Mecânica, esses são meus, é, amigos e colegas de trabalho que tem me ajudado demais a, a desenvolver tudo que eu tô mostrando aqui, sem a presença ser a colaboração deles, é, nada disso seria possível, né, esse trabalho que eu tenho desenvolvido, ele conta fortemente com a parceria com todos esses colegas, é, e amigos aí, tá certo? Em termos de coordenação de projetos de pesquisa, né, eu também busquei fortemente ao longo da minha carreira, e eu coloco isso no meu memorial, e vou falar um pouco mais disso à frente como um legado, que eu acredito que os mais jovens devem perseguir, é, eu sempre busquei fazer essa captação de recursos no setor produtivo, é, nunca me, me senti satisfeito, ou me senti confortável em pedir recursos, seja ao chefe de departamento, seja ao reitor de plantão, ou depender, né, da boa vontade deste ou daquele governo, e a minha, a minha, é, iniciativa foi sempre no sentido de arregaçar as mangas e buscar esses recursos fora, porque a universidade não podia esperar, trabalhar, porque, né, o conhecimento não espera essa boa vontade, então, e para produzir conhecimento na nossa área, a existência desses recursos são muito importantes, então, nesses últimos aí, oito anos, nós captamos algo em torno de 15 milhões de reais, nos últimos oito anos, né, a captação ao longo dos 19 anos foi maior, mas eu peguei apenas o que eu achei mais relevante nos últimos oito anos, nós temos projetos com empresas que eu chamo de globais, como a Safran Craft Engines, que eu já mencionei algumas vezes, nós temos projetos com a State Grid, que é a maior empresa de energia elétrica do mundo, é, então, tivemos projetos com empresas, é, desta magnitude, tivemos também projetos e temos tido projetos com empresas brasileiras, principalmente do setor de transmissão de energia elétrica, é, que são empresas, grandes grupos privados, né, a Taesa, a TBE, são os maiores grupos privados de transmissão de transmissão de energia do Brasil, é a Eletronorte, é uma grande empresa estatal do setor de transmissão, sempre foi uma parceira importante também, e, obviamente, tenho também captado projetos junto às nossas agências de fomento, como CNPq, APS, FINEP, né, e, é, sempre com forte apoio da nossa FINATEC, a nossa fundação de apoio, que depois eu vou falar um pouquinho mais dela também adiante. Esses projetos, fundamentalmente, são motivados por duas aplicações industriais, a grande monta de recursos que entra, é, que, que eu consegui trabalhar e captar e coordenar esses projetos, esse, essa, a grande parte deles está envolvida, esses dois problemas, é, são os problemas que acontecem de iniciação de trincas em motores de aeronave, você tem a junta do disco com a pá nesta região, é, então, quando a aeronave sobe, você tem forças aerodinâmicas atuando na pá, que provocam pequenas flexões dessa estrutura, que vão desenvolver tensões e problemas terribológicos nessa região, tá certo? É, o disco também, ao girar, ele desenvolve tensões circunferenciais e você, então, pode ter o crescimento de trincas nessas pás ou nesses discos, é um problema que a gente chama de fadiga com a presença de freten, o freten é um pequeno movimento relativo que ocorre em superfícies que estão em contato e se movendo, que experimenta algum movimento relativo e que provoca, então, um pequeno nível de desgaste. Então, você tem dois problemas associados, fadiga e desgaste, e isso pode provocar a falha, seja da pá, seja da turbina, nessas empresas que fabricam, como a Safran, que fabricam esses motores, tem interesse em aprimorar as técnicas de projeto e as formas de mitigar esse problema nos acoplamentos de discos com pás, né? E motores a jato de aeronaves, ok? Então, temos feito muitos trabalhos envolvendo esse tema, esses trabalhos são de natureza experimental, são de natureza de modelagem, de simulação numérica. Em cabos condutores de energia, também temos um trabalho muito forte apoiado pelas empresas de transição de energia do setor elétrico brasileiro. Então, quando o cabo também, quando temos a passagem de vento pelos cabos de transmissão de energia em campo, né? Com as linhas instaladas em campo, esse vento pode movimentar o cabo para cima e para baixo, isso gera um problema de flexão alternada, portanto, podem ocorrer problemas de fadiga que estão também associados a esse problema de frete, ao movimento relativo que pode ocorrer devido ao movimento do cabo com relação à base desse grampo de suspensão que sustenta o cabo nas torres. Temos também, pode ocorrer movimento relativo entre os rios de alumínio dos cabos e esses pontos se tornam, então, pontos de iniciação de trincas de fadiga com a presença desse fenômeno tribológico denominado de desgaste por fretem, né? E as empresas, então, também têm tido forte interesse em estudar esse problema para evitar falhas por fadiga nos cabos de transmissão de energia que já causaram blackouts no Brasil, que atingiram, deixaram o país sem energia por uma média de 12 horas, atingindo até 70 milhões de pessoas, né? Então, as empresas fazem o máximo para entender melhor esse problema, evitar que esse tipo de falha ocorra. Isso tem acontecido no Brasil com uma certa frequência, não nessas dimensões que eu falei, mas em outros eventos, né? Temos tido grandes perdas econômicas para as empresas devido a falhas por fadiga dessas estruturas, né? Então, os projetos têm sido muito motivados por essas duas aplicações, aonde temos ganhado uma, né? O nosso grupo de pesquisa tem ganhado uma importante notoriedade nisso. Nas atividades de gestão acadêmica, eu vou falar mais rápido, né? A gente atuou como chefe do departamento de gerência mecânica, eu fui vice-chefe do departamento, coordenador do programa de pós-graduação em ciências mecânicas, representante dos professores da Faculdade de Tecnologia no Consune, no Conselho Universitário, representante da Faculdade de Tecnologia da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, representante da Faculdade de Tecnologia na Câmara de Planejamento e Orçamento, membro do Conselho da FT, seja como chefe do NM, seja como representante dos professores do NM naquele conselho, membro do Conselho de Pós-Graduação da FT, como coordenador do programa de pós-graduação em ciências mecânicas à época, né? Ou como vice-chefe, ou como representante da FT na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, CPP. Também fui membro e presidente do Conselho Superior da Finatec, fui diretor secretário da Finatec. E agora eu venho para o final da minha apresentação, aonde eu vou falar um pouco do que eu considero que foram os principais legados que eu deixei para a instituição até esse momento, né? Obviamente eu quero fazer muito mais ainda e entendo que ainda tenho tempo para deixar contribuições importantes, mas eu acredito que até esse momento houve legados muito importantes e que eu acredito que possam servir de exemplo para os mais jovens, né? e que criaram espaço para que os que chegam possam ter um ambiente de trabalho bastante diferenciado e que o espírito de se fazer as coisas dentro da universidade e departamento possa refletir, né? E possa impactar. Esses legados possam impactar nessa forma de fazer o nosso trabalho, né? Tão importante para a sociedade brasileira. Eu começo falando do legado da captação de recursos, da modernização dos laboratórios e da expansão desses laboratórios. Quando eu cheguei em 2002, eu tenho algumas fotos aí do que eram as nossas instalações, né? À esquerda a gente está vendo o laboratório de microscopia, que infelizmente não tinha o microscópio, né? Ele tinha as paredes numa condição muito ruim, né? Mas não tinha os microscópios. Essa era uma espécie de puxadinho, que foi o que a gente conseguiu fazer à época para me acomodar, né? Era a minha sala, a sala que eu tinha alguns alunos de pós-graduação e aqui estava a nossa primeira MTS, que foi comprada, inclusive, num projeto coordenado pelo meu amigo, meu colega, professor Antônio Brasil. Era um projeto que ele foi o coordenador, foi o vice-coordenador. Foi a primeira MTS que nós compramos, ela ficava nesse puxadinho, tá certo? Foi em 2002, 2003. Aqui era a oficina mecânica, né? Muito deteriorada, né? Vocês veem um ambiente bastante largado, né? Infelizmente. Sem investimentos, sem a presença de recursos, bastante deteriorado, né? Aqui que ficava o nosso laboratório de ensaios mecânicos, aqui mais ao fundo e aqui a oficina, né? Com os tornos. Bem, esse era eu, né? Tinha cabelo preto e tudo, acreditem. Lá em 2002, né? O professor Márcio Basso, o professor Valdeck, em conferências e a época do doutorado na Inglaterra, me conheciam, né? Me viam com esse cabelo preto aí, então podem, sabem que eles existiram um dia, né? Bom, muitos anos e muitos projetos. Depois, este sou eu, fiquei aí um pouco mais, vou dizer charmoso, vou tirar esse velho aí, eu fiquei mais charmoso, né? Criei aí, apareci agora com esse tanto de cabelo aí branco. Fizemos projetos com muitas empresas, muitas agências de fomento e conseguimos transformar um pouco, né? A cara destes laboratórios. Os laboratórios cresceram, eles rejuvenesceram, né? Eu fiquei mais velhos, mas os laboratórios não. Eles rejuvenesceram. Nós temos hoje oito máquinas de ensaio MTS nesses laboratórios, né? É um dos maiores laboratórios acadêmicos do Hemisfério Sul. Entre esses equipamentos, nós temos duas máquinas multi-axiais, tração-torsão, né? Nós temos um equipamento com dois atuadores verticais independentes para testes de fios de cabos, que é um equipamento bastante diferenciado. Nós temos aí também um atuador, né? Uma máquina com quatro atuadores independentes e capaz de realizar testes de alta temperatura para a fadiga por fretting. Aí está o exemplo dessa máquina. Até onde eu tenha conhecimento, é a única máquina em ambiente acadêmico, né? Talvez existem algumas empresas como a própria Safran, mas em ambiente acadêmico é a única máquina que eu conheço em universidade com essa característica, que possui quatro atuadores independentes, capaz de fazer um ensaio de fadiga por fretting, com todas as cargas variando com o tempo, de forma síncrona ou assíncrona, em fase ou fora de fase, seja carga remota de fadiga, seja carga normal de contato, seja carga tangencial que gera o fretting e com possibilidade de realizar esses ensaios até 700 graus Celsius, ok? Temos uma máquina muito interessante também para fazer fadiga de fios dos cabos condutores de energia. Essa é uma abordagem que ganhou muita força no nosso grupo E e em dois ou três grupos de pesquisa pelo mundo de tentar modelar e validar o problema de estimativa de vida de cabos condutores baseado num ensaio mais simples de seus fios, né? Este é um laboratório que eu estou muito orgulhendo, que eu estou muito orgulhendo. Alex, perdemos sua voz. Professor Alex, estamos sem sua voz. Não é, Edgar? Estamos sem voz. Agora voltou. Agora voltou. Eu estou mostrando um filme. Vocês estão vendo o filme? Sim. Aí ele corre um pouquinho mais. Está chegando... Sim, sim. Sim. A integridade estrutural de cabos condutores de energia. Eu tenho muito orgulho desse laboratório, porque é um laboratório bastante diferenciado, que trouxe muitos recursos para o nosso grupo, para o departamento. Nós formamos, nós tivemos o professor Antônio Manuel, a professora Aida Fadel, que completaram o doutorado. Já eram professores do departamento, completaram o seu doutorado no âmbito desse laboratório. Um laboratório que tem também uma produção científica associada ao que se faz lá, bastante alta, né? Então, um laboratório que eu tenho muito orgulho. Temos aí essas máquinas multiaxiais. Mas, recentemente, adquirimos a máquina e o forno, que representou um investimento de 450 mil dólares, junto com os extensômetros para alta temperatura. Microscópios, MEV com focal laser, né? Bastante modernos e que tem ajudado muito os nossos trabalhos. Esse é o ambiente que nós temos hoje na oficina mecânica. Vocês veem a diferença daquelas fotos que eu mostrei no início, lá em 2002 para agora. Tudo vem de investimentos dessas empresas, do setor produtivo, na estrutura pública, né? Nos últimos oito anos, né? Considerando os câmbios à época, esses investimentos representaram mais de 2 milhões de dólares, de investimento em equipamentos, né? E aqui, como vocês bem sabem, né? Quando a gente compra um microscópio como esse aqui, não é só ligar na tomada. A gente tem que fazer toda a parte elétrica. Tivemos até transformador de energia para botar do lado de fora da rede, tivemos que comprar. Tivemos que comprar grupo gerador, tivemos que comprar estabilizador de energia. Então, a gente não basta comprar o equipamento. A gente tem que ajudar a refazer toda a infraestrutura, né? Então, foram investimentos importantes aí. O legado da internacionalização, em 2014, nós criamos esse chamado Grupo Internacional de Pesquisa, com a parceria com o CNRS, a ENSMA, a Economia Superior de Caxã, que hoje é Paris-Ceclé, e a Universidade de Brasília, como sendo o braço acadêmico desse grupo de pesquisa. A Safran, como sendo o braço industrial, a Safran Aircraft Engines. E criamos, então, com forte apoio da Safran, esse chamado Grupo Internacional de Pesquisa. Aí estão as fotos da assinatura. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos, né? Aqui estou eu, a professora Silvie Pommier. Tivemos aí o nosso colega Jaime Santana Eco, o embaixador da França no Brasil, o professor Ivan Camargo, que foi o nosso reitor. François Arras, presidente da Safran, aqui o François, presidente da Safran no Brasil. O professor Antônio Brasil foi o nosso diretor, ajudou muito a época, tá certo? Jean Merriot, que foi o engenheiro da Safran, que sempre apoiou e nos ajudou. Foi a faísca que possibilitou nós desenvolvermos esse acordo. Temos acordos de cotutela hoje, então, em andamento, inclusive, com ambas as universidades. Oriento alunos de doutorado em cotutela com a Universidade Queiro-Luvan, uma das 50 melhores do mundo. Paris-Seclé, uma das 15 melhores do mundo. Trabalhamos no desenvolvimento aí, na organização de eventos internacionais, como o International Symposium Freight and Fatigue, que aconteceu na Universidade de Brasília em 2016. Eu fui o chair da conferência, que me deu muito prazer organizar isso. Essas atividades de internacionalização, eu sempre tratei como uma forma de nós levarmos o nome da UNB nos fóruns de pesquisa mais importantes. A UNB é uma grande universidade, e ela não poderia estar restrita ao ambiente nacional. Eu sempre acreditei que nós tínhamos que divulgar o que fazíamos aqui, nesses eventos mais importantes, com parceria com as universidades mais importantes do mundo. Tenho atuado como plenário lecture e keynote speaker de algumas conferências muito interessantes. Então, em 2019, eu fui keynote speaker da International Conference Somundo Chaxel Fatigue and Fracture, na sua 12ª edição. Em 2020, eu fui também um keynote speaker da KTRIB 2020, que é a Korea Tribology International Symposium. E agora, em setembro, obviamente eu não coloquei isso aqui, não pontuei isso aqui, porque ainda vai acontecer no meu memorial, mas eu vou ser um plenário lecture da 7ª International Conference on Crack Peps, vai ser em setembro. A defesa, estou acabando, mais dois minutos e eu acabo. A defesa da excelência acadêmica, os colegas que me conhecem, eu sempre busquei, defendi, que o nosso trabalho, ele tinha que acontecer num nível alto. Nós tínhamos que tentar fazer ciência da melhor forma possível, no melhor nível possível, levando isso aos melhores, esse conhecimento e divulgando nos melhores veículos, nos melhores periódicos, nas conferências mais importantes. Eu fico satisfeito de ver que isso hoje aparece. Eu tenho aqui, eu extraí alguns dados da base Compendex, da Elsevier. Então, quando a gente coloca o tema, quando colocamos o tema fadiga de cabos condutores, nós aparecemos como os itens, que aparecem, nos colocam em primeiro lugar, com 12 records de trabalhos nesta área. Então, aparecemos em primeiro lugar nessa base. Quando o tema é fadiga por fretem, aparecemos em sexto lugar, atrás aqui do David Rios, que foi orientador do meu orientador, do Sigrid Fulvry, que tem um laboratório enorme em Lyon. E então, fico muito satisfeito também de aparecer nessa classificação. Quando o tema é fadiga multiaxial, aparecemos em nono aqui, com relação a esse registro de achados acadêmicos na base Elsevier, atrás de nomes importantes, como a gente vê o Carpintério, o Alifateme, o Sacani, o Itô, e assim vai. E, por último, gostaria de falar do legado, estou concluindo aqui, do legado da representação institucional e da firme defesa de uma universidade pública moderna. Além da minha atuação acadêmica e científica, eu sempre procurei também dar uma contribuição e me dedicar à defesa de causas que eu acho importantes para uma universidade pública, de qualidade, moderna, produtiva. Então, participei de duas diretorias do sindicato, do nosso sindicato, Associação Docente da UNB, fui suplente da presidência e me tornei, devido à saída de alguns colegas, acabei me tornando vice-presidente da associação nesse BM 2004-2016. Em 2010 e 2012, também participei como segundo tesoureiro, num momento em que a universidade passava por muitas greves, uma tendência dos partidos políticos e se apropriarem dos sindicatos, de alguns sindicatos. Então, procuramos um grupo de pessoas com perfil um pouco mais ligado à academia, a pessoas que tinham uma dedicação muito forte à questão científica, procuraram retomar esse sindicato e trazer à universidade, transformar o sindicato numa coisa mais classista e menos de defesa de interesses partidários, de defesa do interesse da classe e da qualidade dos trabalhos que fazíamos. Fui diretor secretário da Finatec junto com meu grande amigo Armando, com meu grande amigo Francisco mais recentemente. A fundação de apoio para mim é essencial, eu defendo, sempre defendi e defendo arduamente a presença da fundação de apoio nas universidades federais. Sem elas, nós não poderíamos, seria muito difícil fazer os projetos, alguns desses projetos que nós mostramos aqui durante essa defesa de memorial, a atuação da Finatec foi muito importante e aqui cabe uma homenagem importante ao professor Antônio Manuel, que foi o grande idealizador, o grande mentor e que conduziu a Finatec para o que ela é hoje. Obviamente, várias pessoas deram contribuições, hoje nós temos o Augusto Brasil na presidência da fundação, o Edson fez um excelente trabalho, tivemos excelentes diretores, meus parceiros, Armando, Francisco, fizemos uma excelente jornada lá. Mas não há dúvida que o professor Antônio Manuel foi o grande mentor e o grande desenvolvedor daquela ideia maravilhosa que se chama hoje Finatec a quem devemos por último. E terminando, gostaria de deixar aqui meus profundos agradecimentos aí à minha família, né, começando pela minha esposa, a Bia, os meus dois filhos, Lucas e Rafael, né, essa família maravilhosa que me sustenta, me apoia, meus pais, que sempre foram a base de tudo pra mim, né, que me conduziram a esse caminho, o Imi Glória, né, que é uma foto nossa lá em Portugal, ok? Aqui estão, né, minhas sobrinhas lindas, meu irmão, minha cunhada, meus sogros, né, e aqui os grandes parceiros dessa jornada, né, meus grandes amigos, parceiros dessa jornada, né, todos os meus colegas aqui, professor Edgar, professor Jorge, Cosme, Paloma, Fábio, Lucival, Daniel, Tiago, Remy, que é um pós-doc, parceiro de sempre do nosso laboratório, professor Antônio, professor Luiz Veloso, o Ricardo Lennon, que me ajudou muito aí com a preparação do meu material, Wesley, né, são dois técnicos de dedicação, assim, imensa, né, então eu termino aqui com esses agradecimentos a toda essa família aqui, todos que estão aqui eu considero parte da minha família, da família Araújo, né, apesar de, infelizmente, nem todos serem vascaínos, né, mas lá na minha família que eu e esses aqui de cima, todo mundo é vascaíno, mas obrigado aí, Edgar, retorna a palavra, tá? Obrigado, Alex, por fazer atenção. apresentação. Nesse momento, nós vamos passar para a etapa de água e são e para iniciar os trabalhos dessa nova etapa, convido o professor Jaime Topiaçu com suas considerações e questionamentos. Ok, Edgar, obrigado pelo convite, queria parabenizar o Alex pela excelente apresentação e acho engraçado a gente passar para uma fase de argüição depois de ter visto uma exposição tão completa do que você fez. Eu não tenho a menor escombra de dúvida que essa sua exposição, deve ter ficado claro para todos que assistiram, ela basicamente comprova que o seu pleito é mais do que justo. a realidade é um pleito que já está até atrasado em relação ao que poderia ter sido feito antes. Eu vou fazer para você uma pergunta única. Você falou um pouco sobre isso durante a apresentação, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho qual dos trabalhos que você fez é aquele que você mais tem um rumo em termos de contribuição científica. É óbvio que no instante em que você se dedica, como tem se dedicado a colocar os seus trabalhos em revistas técnicas de boa qualidade, a gente acaba tendo sempre um pouco mais de filhos preferidos. Se você tivesse que se apresentar, qual seria o trabalho que você acha o mais significante da sua carreira acadêmica? Obrigado, Jaime, por essa pergunta. Eu tenho alguns filhos queridos aí nessa lista de artigos preferidos, mas eu vou citar um que eu mostrei na apresentação e eu vou justificar por que o trabalho preferido foi aquele de 2019 hoje eu considero aquele de 2019 porque ele tem uma contribuição nova, tem vários fatores ali, eu vou falar tanto da parte técnica, eu tento justificar essa escolha do ponto de vista técnico, do ponto de vista de simbolismo. Primeiro, ele é um artigo mais recente, portanto, que bastante independente quando a gente pega aquele primeiro artigo em que eu trabalhei com o meu orientador, que já tem 220 citações, foi um artigo que me deu muito orgulho, é um dos meus filhos preferidos, um resultado importante, fundamental da minha tese de doutorado, mas ali ainda tinha muito da influência e do peso do nome do meu orientador que já era consolidado, né? Então, nesse último artigo, foi um artigo que nasceu da tese de doutorado do Rafael, então, teve um aluno que é um dos alunos brilhantes que eu tive oportunidade de trabalhar e orientar, que foi o Rafael hoje professor da Federal do Rio Grande do Norte, então, teve todo um trabalho do ponto de vista simbólico da participação e da orientação deste aluno, foi um trabalho em que este aluno tem uma internacionalização, tem a presença de parceiros internacionais, mas o aluno permaneceu dois terços do período dele sob a nossa liderança e neste artigo em específico que tem hoje já 21 citações, tanta parte experimental e modelagem, eu diria que 70, 80% do trabalho foi feito sobre a nossa liderança no Brasil, é um trabalho em que a gente envolveu, além de ter uma compilação de assuntos que nós víamos tratando ao longo da nossa carreira, como o fato de tratar o problema da fadiga por frete com analogias a problemas de fadiga por empalhe, a incorporar os chamados efeitos de gradiente de uma maneira explícita na modelagem, nós incorporamos nesse artigo a questão em que o Edgar foi um parceiro científico importante, nós tivemos também a questão do conto do efeito dos carregamentos não proporcional por meio de um novo método de se calcular, nova época, eu e o Edgar já trabalhei hoje já tem algum tempo, mas a época, então isso também teve uma pequena contribuição lá no arco, a gente foi juntando essas contribuições e nesse artigo a gente culminou, que era o uso do envelope prismático para calcular a amplitude da tensão cisalhante, isso foi incorporado também e aí nós fizemos uma modelagem para incluir a presença de desgaste para que pudéssemos atualizar a forma das sapatas e do corpo de prova, a medida que o desgaste evoluía, como isso impactava no campo de tensão e como esse efeito de escala do gradiente ele evoluía com a vida em fadiga também e transformá-lo numa característica que também dependesse do número de ciclos. então ele acabou chiantando todos esses ingredientes e ele tem sido um artigo muito bem recebido na comunidade, já temos hoje 21 citações para esse trabalho publicado só em 2019, então eu diria hoje que por todos esses ingredientes, por ele envolver ideias passadas, ideias novas ao longo da minha carreira, ter a participação deste aluno brilhante, de estar numa revista de alto impacto, de ter citação, de ter parceria com colegas internacionais e de ter um financiamento de uma empresa internacional como a Safran, eu diria que hoje ele seria o meu aquele filiótico querido dos artigos. bom, isso na minha visão é a parte mais importante na avaliação do desempenho de um professor, quer dizer, você chega a um estágio da carreira onde você tem contribuições científicas a mostrar, quer dizer, você não está na carreira apenas deixando o tempo passar, quer dizer, de uma forma ou de outra você tem a sua visão do problema e você tem e vem transformando essa sua visão em uma ferramenta de trabalho que pode ser útil. A meu ver, é isso que caracteriza a qualificação acadêmica de um professor. Você, sem dúvida nenhuma, chegou a um estágio da carreira onde precisa ser promovido o professor titular. Não tenho mais nada a perguntar. Eu acho que isso é a prova de que seu pleito é válido e merecido. Qualquer coisa que eu posso continuar falando aqui, Edgar, seria pura enrolação. Então, estaria tomando o tempo de todo mundo sem necessidade. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela carreira. Você conta com todo o meu apoio para promoção. Edgar, se me permite só uma palavra aqui, claro, ao Jaime. Eu gostaria de dizer ao Jaime que ele sempre foi uma referência para nós com uma pessoa que, junto com o nosso colega de seu, né, Valdeck? Talvez tenha sido ao longo desses anos as maiores referências que tivemos na área de fadiga e fratura e que abriram as portas para nós que viemos trabalhar nessa área depois. Tem a presença deles, tudo teria sido muito difícil, né, infelizmente o Dirceu nos deixou já há algum tempo, o Jaime continua firme e forte, vai estar aí por muito tempo nos ajudando e sempre foi uma referência para mim, gostaria de te agradecer por isso, Jaime. Eu não sei se eu mudo de opinião depois de você ter me chamado tão descaradamente de velho. Mas agradeço sobre a boa vontade com a minha contribuição modéstia. O Jaime eu protesto, ele não te chamou de velho, ele te chamou de experiente. Sim, 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 claro. Isso é uma outra maneira de você delicadamente me chamar de velho. A única, a única, talvez, justificativa que eu tenha para me chamar de experiente é que meu cabelo não embranqueceu. nenhum deles. Muito bom, diga, é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Jaime, por suas considerações. Então, na sequência, eu convido para o senhor Valdeck Pose para a revição e questionar isso. Ok. Muito obrigado, Edgar. Ô, Alex, hoje você é a pessoa que está na avaliação, né, mas é bacana porque a gente teve oportunidade de ver toda essa trajetória e ver aonde você chegou de maneira tão brilhante e com muito esforço, a gente sabe que você pôs muito esforço em cima disso e eu digo mais, até apaixonadamente, não é nem, vamos dizer, você fez por amor mesmo, você, eu, a UNB teve sorte, o Edgar teve sorte de te recrutar e, mas eu acredito que você teria esse sucesso em qualquer outro lugar, qualquer outra universidade, porque é intrínseco o seu, esse buscar, esse lutar, como você tem feito ao longo dos anos e a gente tem acompanhado. Isso é muito bacana. E outra diferença que eu vejo é, por exemplo, tem grupos como o do Jaime que foram, pode-se dizer, até pioneiros nessa parte de modelagem modelagem e uso das, vamos dizer, do experimento também, ou seja, fluir nas duas áreas, né, de modelagem e experimental, e são poucos laboratórios realmente que nós temos no Brasil, infelizmente. Você esteve na França, esteve na Inglaterra, onde a gente pode ver melhor e nós tivemos quase nos mesmos laboratórios, mesmo nos moldes, né, e onde a gente sabe a força do setor privado, do setor industrial, levando, né, a pesquisa pra dentro das universidades, tal, e isso você fez com esmero e, assim, o grupo de você, do Jaime, do Claudio Rudieri, são pessoas que trafegam muito bem entre o experimento e a modelagem, o que eu acho muito bacana e que é algo muito importante. eu acho que é muito importante. Dentro da nossa área é muito importante. É impossível fazer só um ou só outro porque fica um trabalho falho. E quando faz com você, o Jaime e o Cláudio e o pessoal do Rio Grande do Sul, eu tenho menos contato do Telmo, que faleceu e tudo mais, mas eu acho que o Telmo era mais experimental como nós éramos lá em São Carlos, Talvez eu não tive muito contato. Então, eu acho assim, que a sua carreira realmente culminou no que era fadado a culminar, que é uma carreira de sucesso e hoje nós estamos aqui e como o Jaime falou, não tem outro, eu nunca fui tão à vontade numa banca de titular como eu estou indo na sua. Estou muito tranquilo porque a gente vê que é uma carreira de sucesso mesmo. Meus parabéns. Parabéns ao Edgar também pelo ter conduzido o grupo durante um bom tempo e ter levado e ter te dado as oportunidades que você teve e merecidamente as pegou e evoluiu muito bem. a gente vê que você é um pesquisador muito completo, trabalha nas três, quatro áreas bases ou vamos dizer, nos tripés que a universidade se apoia, universidades boas que se prezam no ensino, na pesquisa e no atendimento à comunidade e tudo mais. E você faz o que o que no nosso país não é muita tradição, mas no nosso laboratório a gente tinha isso também como tradição, que é ir atrás do setor privado para conseguir recursos, não só ficar na dependência dos órgãos governamentais, ainda que eles são importantes num país como o nosso, mas a gente vê que você também buscou nessa outra via e foi muito interessante. Você fez uma apresentação muito clara onde você trouxe para nós, eu li com cuidado o seu memorial, ainda que eu conhecia muito da sua vida, mas eu li com cuidado para saber detalhes e é realmente um memorial de uma pessoa de muito sucesso e acredito que os seus amigos e sua família devem se orgulhar bastante de você aí. O laboratório que eu conheço muito bem, seu laboratório, o laboratório de vocês aí, você falou que talvez tem outros, eu acho que no Brasil não tem. Eu acho que o laboratório que vocês construíram aí de experimental no Brasil não tem. Eu acho que é o único mesmo, pode-se pensar até no setor privado. Eu digo, a Embraer pode ter 20 MTS, mas são 20 MTS que fazem carregamentos axiais e pronto e tal. Vocês têm uma gama de... Eu tive aí testando e você viu que eu estava testando uma nova forma de determinação da tenacidade e a fratura experimentalmente e e vocês eram dos poucos que eu poderia ir fazer o ensaio talvez aqui, talvez nos Estados Unidos teria condição, na Europa eu não sei onde iria. Lá em Birmingham, onde eu fiz os estudos, que também tem várias MTS, vários equipamentos de ensaio, não tem um ensaio desse lá. eu não teria condições de fazer. É determinação, Jaime, da tenacidade e a fratura usando torção. Chama SNTT Single Not Torsion Test. Com potencial muito bom. Difícil é usinar o corpo de prova e tal, mas a possibilidade é grande. E assim, eu vi, você enfatizou bastante que os acordos que você conseguiu com a Safran e com o LMT foram muito bacanas, né? A Silvia é uma pessoa incrível, é um, ela, nossa, muito inteligente, né? Também uma pessoa. E eu vejo que você fez alianças internacionais aí, muito importante, que para os seus alunos, para o seu grupo, devem levá-los a acordos aí bastante profícuos em termos de troca de experiências, porque Caxão faz exatamente o que você e o Jaime fazem, não é verdade? Os caras vivem testando e modelando o dia todo e novos equipamentos, tem aquela Astrid de seis eixos, se eu não me engano, não é verdade? Eles têm uma máquina de seis eixos, estavam pensando em instalar um tomógrafo na máquina para ver o material se deformando, a trinca se propagando, coisas assim avançadíssimas e eu vejo que vocês estão indo para o mesmo caminho como o Jaime também, eu não vou me delongar mais, eu ia fazer aquela pergunta sobre o que o Jaime falou, qual o seu artigo que você acha que mais te dá satisfação, e eu vejo que eu esperava até que você ia responder aquele, porque você enfatizou tanto durante sua apresentação os acordos, as benesses que tudo isso tem trazido para o grupo e eu, Edgar, infelizmente, eu não tenho questão alguma porque eu conheço muito bem a trajetória do Alex, conheço os trabalhos dele, de vocês, conheço o laboratório de vocês, conheço como vocês trabalham, conheço como os alunos gostam de vocês, porque eu estive aí, eu trabalhei com os alunos de vocês, fui muito bem recebido, vocês são assim, um grupo que realmente me dá muito prazer toda vez que eu tenho contato com vocês, e mais uma vez, nesse caso muito especial, por estar hoje aqui diante, não mais daquele garoto que eu conheci em 2000 e alguma coisa, que eu vi num congresso lá em Sheffield, e você ainda era estudante, não é verdade? uma trajetória brilhante, Alex, meus parabéns, parabéns à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, ao Edgar como chefe do grupo, aí, numa boa parte dessa história, e com certeza estamos aqui pra pra lhe dar esse apoio nesse momento muito bacana da sua vida. Muito obrigado. se me permite também só uma observação, aí o Valdeck sempre foi um parceiro tanto profissional como um pessoal muito forte, me incentivou muito no início da carreira, me levou muito a São Carlos, né, num momento em que eu ainda estava evoluindo na minha carreira, nos conhecemos em 98 numa conferência em Sheffield, quando o querido Miller ainda era vivo, né, nessa conferência eu acho que conheceu o Marcos Vinícius também, talvez tenha sido uma das poucas que o Jaime não tenha ido, porque o Jaime vai em quase todas, o Jaime é um exemplo também de internacionalização para nós, né, Valdeck também está sempre lá fora, divulgando o nome do país, da universidade, dos nossos trabalhos, e sempre me apoiou muito, sempre me ajudou muito, tem uma família também muito bacana, e, bom, só tenho a te agradecer Valdeck pelas palavras e por todo o apoio que me deu desde o início da carreira, pelas portas que abriu, né, e todo o incentivo, que sempre me deu. Muito obrigado. Valdeck, muito obrigado aí pelas considerações, acho que enriqueceram bastante essa avaliação, esse momento, então, na sequência, convido o professor Márcio para a sua etapa de agressão ao pleteante. Obrigado, obrigado pelo convite, eu fiquei muito muito honrado, acho que eu conheço a trajetória, né, do Alex desde 91, você devia ter 19, 18 anos, 19 anos, né, no quarto período quando eu comecei a dar aula na engenharia, e eu tenho muito, assim, eu tenho muito mais elogios ao Alex na parte pessoal, né, do que na profissional, ele, eu tenho muito mais coisa para falar na área pessoal, a área acadêmica, eu não precisava ler o memorial que eu acompanhei também, né, não sou da área, né, como o professor Jair, o professor Valdeck, mas eu acompanhei muito de perto desde quando, desde quando o Brasília saiu, desculpe Alex, desde quando o Alex saiu para, para, para o doutorado, nós saímos quase juntos, né, eu saí acho que um ano e meio antes, né, e eu acompanhei de perto a, o doutorado dele, conheci o orientador, assisti a alguns seminários, e conheço bem a, a, a determinação do Alex, acho que é uma característica muito forte dele, né, a personalidade dele muito forte, e, e isso levou onde ele chegou, né, voltou no doutorado, montou um, um baita de um grupo de pesquisa, uma, uma, um baita de um laboratório, eu, é, e eu vi que investiu até em outras áreas, né, oficina mecânica, tentando, é, também diversificar, precisando de, sabe que precisa de outras áreas, é, então, o Brasil é um exemplo, né, de pesquisador e de professor, às vezes a gente, né, encontra muitos que dedicam muita pesquisa, mas esquecem a graduação, né, e isso eu fui ver no seu memorial, fiquei impressionado com a quantidade de projetos, fim de curso que você orientou, alunos de iniciação científica, né, que você orientou, então, assim, acho que é um, é um professor completo, né, e, quanto a desempenho de pesquisa, basta ver os índices, né, o Alex tem índice para ser pesquisador nível 1A do CNPq, o índice H dele é, é 19, né, se não me engano, do, o, o, o Scopus, é um líder na área de pesquisa dele, é, então, eu estou muito honrado por estar participando desse momento, é, e você mais do que merece, parabéns mesmo pela sua, pela sua carreira, é, eu só queria, assim, saber, por que que você escolheu Oxford, por que que você escolheu Fadiga, por que que você escolheu David, parece que vocês têm uma relação até hoje, parece que, assim, os dois deram, acho que você acertou e ele também ganhou muito com a, com a, com a sua ida lá, né, deu muito certo, foi por acaso ou você escolheu ele, assim, a dedo ou deu sorte de ter, ter ido pra lá? Vamos lá, bom, primeiro, eu queria agradecer muito a, a presença e a, a mão do Márcio na minha carreira, na minha vida, né, como ele falou, é, é, eu fazia questão do Márcio estar nessa banca, porque ele foi meu professor de graduação, né, ele é da área de usinagem, mas ele não é qualquer um da área de usinagem, ele é como o Jaime, é como o Valdeck, é como o Edgar, é um cara que faz a diferença, que foi pesquisador nível 1 do CNPq, é pesquisador nível 1 do CNPq, que é professor titular, é, coordenador de pós-graduação N vezes, num programa nota 7, né, que caminhou e levou o programa de Uberlândia nas suas coordenações, essa avaliação, então o Márcio é um cara que sempre fez a diferença, e que é exemplo pra mim, né, em Uberlândia, Uberlândia, né, a gente começou essa, esse contato profissional, ele como meu professor, eu como aluno de graduação, é, no meu doutorado, eu, eu preciso dizer publicamente que um dos responsáveis pela conclusão do meu doutorado foi o Márcio, no início eu cheguei, eu senti um impacto muito forte da Inglaterra, né, o Márcio estava lá, já fazendo doutorado, como o professor de Uberlândia, já fazendo doutorado em Warwick, eu em Oxford, ele em Warwick, me aguentou quase um mês na casa dele, me chamando, porque nesse primeiro mês a minha, né, a minha esposa, a Bia, o Lucas que já tinha nascido ainda não estavam lá, eu fiquei muito, é, chateado nesse primeiro mês e, e não fosse o Márcio e a Heloísa, a esposa dele é uma pessoa fantástica, a Heloísa é uma querida, é, não fossem eles, talvez eu não tivesse completado aquele doutorado, não tivesse tido a, a força espiritual aí, né, de, de ter chegado ao fim, até a minha família chegar, então sou muito grato ao Márcio e a Heloísa, é, desculpa aí, eu sou muito grato a vocês, Márcio, nós também, o Alex, nós, nós, nós temos uma gratidão imensa com você e com a Bia, mas muito mesmo, vocês, vocês me receberam um mês na casa de vocês, assim, todos os dias, muito obrigado mesmo, desculpa aí, Edgar, me emocionei, porque realmente, foram momentos, assim, difíceis e a Inglaterra não é fácil, né, e a gente viveu um período duro naquela ilha fria, mas com pessoas extraordinárias, como Márcio, como Márcio, a Suprema, o Bia, a Helioísa, também orientador, o Deito... Só um minuto, o Jaime, acho que caiu. O Lutra está retornando. Alex, você pode prestar isso? Vai lá. Obrigado. Força, eu me emocionei com essas lembranças de muito tempo. Nós temos muito orgulho de ser seus amigos, Alex. Eu que tenho, mas, vocês são pessoas excepcionais, e o David Noll, a escolha do David, foi interessante, quando eu fazia mestrado, nessa época o Edgar, também já me orientava muito, que a gente seguisse uma linha de buscar as grandes instituições, as instituições de excelência. E eu tinha muita vontade de ir para a Europa, não para os Estados Unidos, eu gostaria de ter uma experiência na Europa e decidiu optar por Oxford e Cambridge. O David Noll foi uma pessoa que me recebeu desde o início, de forma muito receptiva, me respondia imediatamente, né? naquela época a internet ainda era um pouco complicada. Então, assim, eu já... O início de tudo também começou com o Ener, né? Quando... Aí o Edgar talvez até fique um pouco chateado, porque quando eu voltei para Brasília, o Edgar já estava aqui, me convidou para fazer o mestrado com ele, e devido à insistência do Ener, o Ener falou, não, vai para Brasília e trabalha com fadiga, porque a gente tinha um trabalho de iniciação científica com o Ener Gormit, né? Com implantes odontológicos, de nióbio, e a gente queria também fazer, investigar um pouco como esses implantes se comportariam em fadiga. Então, por insistência do Ener, fui para Brasília para trabalhar com fadiga, e aí, ao término do mestrado, eu fui buscar um contato em Oxford, e tive essa grande sorte também, na época eu conversei com o Carlos Ruiz, que era o chefe do grupo em Oxford, de mecânica dos sólidos, que fazia um trabalho em fadiga multiafacial com esse problema do encaixe da pá com a turbina, mas o Carlos Ruiz estava aposentando e passou o meu contato com o David. Então, foi também uma grande sorte na minha vida, eu fui uma pessoa de grande caráter, um amigo até hoje, sempre que vou à Inglaterra, vou à casa dele, em 2020 estive lá, em 2020, 2019, saímos juntos, jantamos o meu filho, aí o Lucas esteve comigo lá, o Lucas agora também está indo para Oxford, ele ganhou uma bolsa de Oxford, meus dois filhos, me dão muito prazer, muita satisfação, um está terminando o curso de advocacia, o Lucas agora terminou o mestrado, está indo para o doutorado em Oxford, e histórias da vida, o Lucas ganhou uma bolsa da Universidade de Oxford, vai ser paga por Oxford, para trabalhar com a professora que assumiu o lugar do Dave Noll, o Dave Noll saiu, foi para o Imperial College e deixou uma vaga no grupo de sólidos, e o Lucas está indo trabalhar com ela. Então foi essa a história, o Dave foi uma pessoa brilhante também na minha vida, uma pessoa iluminada, que me guiou de uma forma muito serena e sempre buscando sair da zona de conforto, de fazer mais, então aprendi muito com ele, eu acho que eu tive muito essa sorte de ter alguns guias importantes na minha vida, o Energomídio, o Berlândia, aqui em Brasília o Edgar, em Oxford, o David, e sempre vocês todos por perto, me ajudando e servindo de faróis para a minha vida. Beleza, o Alec, bom, parabéns, como os demais já disseram, você merecia mais do que nunca ser titular já há muito tempo, é um grande pesquisador, um grande professor, um grande pai, um grande filho, e um grande marido, né? acho que sim, só não é grande, né? E um grande amigo, aí sujou, né Alex, aí sujou. Obrigado, parabéns, parabéns, e mais uma vez, obrigado por ter me deixado participar desse grande momento na carreira e na vida, tá? Infelizmente não é presencial, né? Senão, hoje a gente estaria depois comemorando, mas deixa acumulado aí, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Isso que eu tinha que falar. Obrigado, Márcio. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer algumas considerações também, nós já nos conhecemos há muito tempo, né Alex? desde quando você veio me cobrar, você tinha acabado de ingressar no mestrado nosso, você veio conversar se teria uma bolsa de estudos ou não, né? então naquele momento, eu lembro como se fosse ontem, né? Eu olhei para você e falei assim, é alguém que vai atrás das coisas e determinado para alcançar, alcançá-las. E desde então, essa marca se perpetuou até hoje, tá certo? Em todos os instantes. Você tem algumas pessoas que podem não gostar de você. quem são essas pessoas? Acho que tem pessoas que vendo sua energia e sua determinação, elas ficam contagiadas. Essas pessoas gostam de você. E tem pessoas que se cansam vendo você trabalhar. Essas pessoas se incomodam com essa energia, aí talvez não gostem tanto de você. mas por isso não há como ser indiferente em relação a você, Alex. A gente gosta muito de você incondicionalmente ou talvez não tanto, mas não dá para ficar no meio do caminho. Porque você também é totalmente transparente. Não há dois, Alex. O que você fala, o que você pensa, você manifesta, certo? E mais, você não manifesta em favor próprio. Você se manifesta de maneira institucional. Muitas vezes você batalhou dentro da universidade para tornar a contratação de projetos de pesquisa viável, certo? Mas não o seu projeto. Você já trabalhou muito para tentar modernizar as relações entre a universidade, e a fundação de apoio, mesmo sem ser da direção, está certo? De maneira institucional para que nosso cotidiano como pescador fosse viável. Teve algumas matérias ganhas, outras não, mas você nunca esmoreceu. Está certo? E zona de conforto é algo que você não conhece. então você sempre trabalhou fora da zona de conforto, teria sido muito mais simples a outra opção. Talvez não com tantos cabelos brancos, mas esses cabelos brancos você carrega, eu tenho certeza, com muito orgulho, certo? Que representam essa energia na sua busca pela excelência acadêmica. Então, eu acho que falar mais do que isso seria entrar agora na redundância em relação ao que os nossos colegas membros da comissão abordaram. Então, eu acho que você não será mais um professor titular. estávamos comentando antes do início dos trabalhos de que você está criando um problema para os próximos candidatos da professora titular, que está estabelecendo um patamar de qualidade, certo? Que será uma nova referência, fará com que os nossos colegas mais jovens se planejem muito melhor antes de a construção de suas carreiras, antes de peitear a posição de professor titular. Então, acho que você deve ter consciência disso e a partir de agora o departamento, a faculdade, a universidade e a comunidade em geral tem que fazer justiça, está certo? Esse é o papel de um professor sênior, não estou chamando velho, sênior, está certo? Academicamente. tanto. Então, com isso, eu queria saber se você quer fazer algumas considerações finais antes de nós passarmos para a etapa de deliberação. Obrigado, Edgar, obrigado pelas palavras. Queria também registrar aqui alguns últimos pontos. Primeiro, agradecer demais também ao Edgar, o Edgar foi a primeira pessoa que me acolheu, aqui quando eu cheguei na Universidade de Brasília, tecnicamente, pessoalmente, foi o primeiro a me dar um computador e uma impressora para eu poder trabalhar. A gente chega na universidade, nem o computador e impressora eu tinha, então ele foi o primeiro a colocar um computador na minha sala, né? eu e o Edgar a gente tinha discussões técnicas muito importantes, né? Como temos até hoje, mas... Quer dizer, calorosas, né? Calorosas, né? Edgar, como vocês conhecem, também não... Uma personalidade também forte, né? Ele defendendo as ideias dele e a minha do ponto de vista técnico e fomos alcançando muita coisa assim, né? São dois bem persistentes, né, Alex? Eu lembro que uma vez o filho do Edgar, que hoje é um grande professor também, um grande cientista, o Arthur chegou, quase separou a gente, pensando que a gente estava numa briga. O filho dele era adolescente, quase que foi lá separar e a gente discutindo sobre um modelo de fadiga. Mas, bom, então eu tenho muito a agradecer ao Edgar. O Edgar também forjou muito da minha liderança e ele em um determinado instante saiu do grupo, né, e caminhou e conduziu ao Jorge, a liderança, e depois o Jorge conduziu a mim. Isso me ajudou muito a crescer. E eu quero fazer isso também agora, passar um pouco desses ensinamentos para os jovens doutores do nosso grupo, né, que já não são tão jovens assim, não posso ficar elogiando demais, chamando de jovem demais, senão eles vão se achar, né. Eles ficam chamando a gente de velha e acham que são os novinhos. Mas, é, está na hora de passar o bastão para que eles, para que a gente, para que nós forjemos as novas lideranças. eu procurei fazer o memorial nesse sentido de deixar alguns legados para que eles, talvez, sirva de exemplo para esses jovens que vêm, para que eles caminhem nessa direção dos legados. Eu peguei o bastão de uma liderança muito importante que se chama Edgar Mamia nessa área. Tentei conduzir da melhor forma possível e agora passo o bastão para frente. E agradecer a vocês. Por último, deixar o meu agradecimento agora à minha família, né, à minha esposa, a Bia, aos meus dois filhos, Lucas e Rafael, que são a razão da minha vida, aos meus pais que me educaram e forjaram, à minha personalidade, à minha educação, ao meu irmão, às minhas sobrinhas, à minha cunhada, aos meus sogros, à minha família. Muito obrigado. Desculpa por estar ausente nos momentos em que a gente estava atinando a NB, mas foi para traçar essa trajetória. Bom, obrigado, Tiago. Obrigado a todos vocês. É só isso. Obrigado, Alex. Então, nesse momento, nós concluímos essa etapa de argüição, certo? E agora, então, a comissão vai se se reunir privadamente para a deliberação sobre o resultado do exame. Então, professor Alex, no momento em que nós concluímos a deliberação, nós o convidaremos novamente para os trabalhos. para o trabalho. O caso, vamos lá. Obrigado.